Galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês passarem no canal do Ninja Arts. Ele foi responsável por criar o banner novo desse nosso canal, tá bom? Ele também fez a thumbnail desse vídeo, eu nem esperava receber dele. Ele me enviou pelas redes sociais, tá bom? O cara é muito bom e lá ele gravou o speed art dele fazendo o banner desse canal, tá bom? Link do canal dele vai estar aqui na descrição, quem puder falar que veio pro meu canal, eu agradeço. Galera, passem também no canal do Gustavo ou Chavizitm. Ele fez essa carta muito foda, tá bom? E se você souber fazer algum tipo de arte e quiser me enviar, é só enviar na rede social que eu te divulgo aqui, beleza? Galera, gostaria de pedir uma força também pra vocês passarem no canal do Miolão Droid, eu acho que a maioria aqui conhece. Ele deu mó força pro meu canal, deu mó moral em uma live que ele fez, eu nem esperava que ele fosse falar do canal, tá bom? Então galera, quem puder retribuir lá nesses três canais falando que veio pelo meu canal e se inscrevendo, eu vou ficar super grato. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Fala aí galera de buenas! Galera, seguinte, hoje eu vou ensinar vocês a criar cenário pra fundo dos vídeos, tá bom? Cenários que nem o meu, quando eu gravo com o celular de pé, que fica aquele celular no meio, né? Eu acho bem bacana, dá um efeito bem profissional nos vídeos, tá bom? Galera, eu vou estar utilizando aqui o PS Touch, mas vocês podem utilizar o editor de fotos que vocês acharem melhor, contanto que eles tenham a mesma funcionalidade, né? Se você ver que tem no teu, dá pra usar tranquilo. Se você quiser o PS Touch, o link tá aqui na descrição e as imagens vão estar aqui na descrição também, tá bom? O celular que eu vou estar utilizando e o fundo que eu vou estar utilizando. Se você nunca usou o PS Touch, você vai clicar nesse primeiro ícone aqui embaixo, com um quadradinho com mais em cima e vai em biblioteca de fotos. Ele vai carregar as pastas do seu celular, onde tem as imagens, né? No meu caso, tá aqui em foto resizer. Eu vou escolher a imagem, vou dar um clique nela e vou clicar em adicionar. Ele já vai abrir com o projeto. Galera, tem que estar no tamanho certinho. Se a sua não tiver, você vai clicar ali em cima, galera, nesse ícone de E, onde eu tô sinalizando. E vai vir nessa segunda opção, galera. Tamanho da imagem, vai dar um clique nela. E vocês vão deixar desse tamanho, tá bom? Que é o tamanho Full HD. Quando vocês colocarem esse tamanho, vocês vão dar um OK e ele vai ajustar a imagem do tamanho certo, tá? No meu caso, não ajustou porque já tava do tamanho certo, tá bom? E aí, beleza. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão acrescentar o PNG do celular. Pra isso, vocês vão clicar aqui no ícone do canto direito, né? Na parte de baixo, no último ícone aqui, tá bom? Vai clicar no ícone de mais ali, tá bom? E vai clicar em camada de foto, tá? Na primeira opção. Biblioteca de fotos, ok? E lá vocês vão procurar onde vai estar o PNG. Ele vai abrir a última pasta que vocês abriram. E aí, você clica pra ele voltar. Vocês clicar no canto esquerdo ali em cima, tá bom? E agora, galera, vocês vão procurar. No meu caso, tá aqui na pasta Eraser, tá bom? Que eu já deixei recortadinho. Dá um clique. Clique em adicionar. E vai abrir o PNG. E aí, é só você dar um zoom na imagem, caso precise. E regular o tamanho certinho aí do tamanho que você vai querer seu cenário, tá bom? Eu acho que esse tamanho assim, mais ou menos, galera, fica legal, tá? Vocês tentam centralizar certinho e dar um OK ali no canto, tá bom? No canto inferior direito, no Vzinho ali, tá bom? E aí, ele vai fixar. Agora, galera, vocês vão clicar ali no ícone de camada de novo, pra abrir aquela janelinha. Em vez de clicar no mais, vocês vão clicar nesse desenho aqui, tá bom? Onde eu tô sinalizando pra vocês. Quando vocês clicarem nele, vão abrir essas opções, tá bom? Vocês vão clicar no ícone do lado direito... Perdão, do lado esquerdo da lixeira, nesse ícone aqui, tá bom, galera? Que é mesclar pra baixo, tá bom? E aí, vocês vão clicar na opção que eu acabei de falar. Mesclar pra baixo, né? Pronto. Ele vai mesclar e vai virar uma imagem só. Agora, vocês dão um concluído. Beleza? Não tem segredo. Pode clicar aqui de novo pra fechar essa janela, né? Agora, galera, vocês vão vir aqui no lado esquerdo, no lado inferior, né? Na parte inferior dos ícones da tela. Vai ter essa varinha mágica. Vocês vão apertar, segurar, com o dedo pressionado, pra não fechar o menu. Vão escorregar o dedo na segunda opção, de baixo pra cima. E vão escorregar o dedo até essa última opção aqui, que chama ferramenta de seleção rápida. E pode soltar. Beleza? Vocês dêem um pequeno zoom na imagem, galera? E passem o dedo dentro desse verde aqui, dessa área verde. Não precisa passar em tudo, tá? Só faz assim, ó. Beleza? E larga. E ele vai selecionar tudo que for verde dentro da imagem, tá bom? Com isso selecionado, vocês vão no menu de cima, na parte superior, nesse primeiro ícone onde eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Vamos dar um clique nele, certo? E agora vocês vão no primeiro ícone onde tem uma tesoura, tá bom? Que tá escrito recortar. Vocês vão dar um clique e ele vai sumir o fundo, vai deixar PNG, tá certo? Agora vocês vão voltar no mesmo menu, tá bom? Onde eu tô mostrando de novo. Vão clicar nele. E vão clicar nessa ferramenta chamada cancelar seleção, tá bom? Onde vocês estão vendo aqui. Vocês dão um clique nela e ele vai cancelar aquela seleção que a gente fez, né? Passando o dedo, tá certo? Agora é só tirar um pouquinho o zoom, galera. Agora vocês podem clicar ali no canto em camadas novamente, né? No canto direito, na barra de baixo, no último ícone. Vocês vão clicar no mais, né? Aí a parte de enfeitar vai a critério, tá bom? Clicando no mais, vocês podem clicar em camada de foto. Biblioteca de fotos, que é a primeira opção. E lá vocês vão poder escolher, galera. Alguma coisa pra deixar no vídeo. No meu caso, tá na Pasterazer, mas não tá nessa Pasterazer. Tá em outra pasta com nome, tá bom? É porque tá no meu cartão de memória essas imagens aqui, no caso, que eu tô abrindo aqui. Ok? Aí aqui no caso, eu vou colocar o logo do meu canal. Vou clicar em adicionar. Pra ela abrir. Vou diminuir aqui o tamanho, né? E vou empurrar aqui pro cantinho, tá bom? Vocês podem colocar a rede social de vocês. Vocês podem colocar alguma marca d'água, alguma coisa, tá bom? Vai da criatividade. Eu vou tá clicando aqui, ó. Pronto, vou deixar aqui. Vou concluir ali no canto, né? Que nem a gente já tinha visto antes. Vou clicar ali de novo. Vou clicar no mais de novo. Vou aqui em camada de foto novamente. Biblioteca de fotos. E vou pegar outra imagem, tá bom? Eu vou tá colocando essa imagem aqui de inscrever-se. Clico nela. Clico em adicionar, né? Novamente. E vou tá colocando ela aqui nesse canto, tá? Vou tá diminuindo aqui o tamanho dela pra ela não ficar muito grande. E vou tá deixando aqui nesse cantinho aqui, beleza? Eu achei que ficou bacana, então eu vou dar o concluído ali no Vzinho do canto direito. E pra mim tá beleza, galera. Agora, é só fazer o seguinte. Vocês vão clicar ali em cima em concluído, tá bom? Vocês estão vindo ali. Vão clicar em salvar, evidentemente, né? Agora, galera, pra salvar na galeria, vocês vão clicar nesse segundo ícone aqui, onde tem um quadrado com uma setinha, que é um ícone de compartilhamento. Vocês vão clicar em salvar na galeria, ok? E vai dar um clique na imagem que você quer salvar, tá bom? E vai salvar em JPEG mesmo, tá? Aqui tem duas opções, JPEG e PNG. Pode deixar em JPEG. E dar um concluído ali, dar um ok, beleza? Ele vai publicar e vai tá salvo lá na sua galeria. E tá feito, beleza, galera? Então, se vocês gostaram, deixa o like aí. Com 100 likes eu vou ensinar a como colocar esse cenário no vídeo, tá bom? Então, galera, era isso. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de passar no canal do pessoal, tá bom? Do meu Landroid, tá bom? Do Ninja, que fez a thumbnail e o banner do canal, que ficou muito louco. E do Gustavo, né? Do Chavise, que fez aquela cartoon bem da hora que eu mostrei no começo do vídeo, beleza, galera? Então era isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho